O DTP de hoje é um desenvolvimento de onglos com uma pequena modificação quando atingirmos a metade da nossa pirâmide. Quando estivermos retornando iremos conjugar cada série de desenvolvimento com elevação de onglos. A elevação não irá seguir a progressão do DTP, serão 5 séries conjugadas de 20 a 25 repetições, enquanto a progressão do DTP continua normalmente. Por exemplo, você irá fazer 10 desenvolvimentos conjugados com 25 elevações, depois 20 desenvolvimentos com mais 25 elevações e assim por diante. Esse último conjugado pode ser feito sem intervalo de descanso, faça como se fosse um grande circuito. É isso. Hoje foi nosso último dia. Vai bater uma saudade. Mas é isso aí. Hora de conferir nosso resultado. E aí, meus amigos, a lição final é que o conhecimento é transformador. Você aprendeu bastante durante esses 84 dias, mas com certeza ainda tem um longo caminho de novos aprendizados. Na ciência do treinamento, todos os dias são feitas novas descobertas. Antigas certezas são desconfirmadas e existe muita gente estudando esse assunto. Lembre-se que um shape incrível não é sinônimo de conhecimento. Na verdade, muitos dos que mais sabem sobre o assunto são pessoas com aparência comum ou que treinam apenas recreativamente. Nós viemos aqui para modificar a nossa aparência, mas nunca julgue alguém pelo modo como você o percebe. As pessoas são muito mais do que isso. Agora é o momento de celebrar. Eu recomendo fortemente uma refeição deliciosa. Compare sua foto do início com a sua foto atual. Por favor, me mande o resultado para colocar você no nosso hall da fama. Chequem as outras sessões do nosso canal e vamos juntos conquistar novos objetivos. Obrigado. Parabéns por chegarem até aqui. E aí 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 E aí